Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog, hoje quero-vos mostrar e falar um bocadinho sobre o novo acessório da Playstation, Playstation Portal, que eu tenho andado a testar há uns dias, enviado para a Playstation. Podem ler toda a review completa no Subtech, como sempre, mas aqui queria-vos falar e mostrar um bocadinho das funcionalidades deste Portal. Muitas dúvidas têm sido lançadas sobre este acessório, há muita gente que começa por confundir com uma consola, isto não é uma consola, acho que isso está bem claro na comunicação da Sony, aliás, isto é vendido segundo a caixa como um remote player, portanto é um leitor remoto, digamos assim. O que é que isto faz afinal? Isto não faz nada mais do que aquilo que já fazíamos há anos, há muitos anos, desde o tempo da Playstation 3, com a primeira PSP e depois a Vita na Playstation 4, que é poder-nos jogar em modo portátil os jogos a serem streamados a partir da consola, ou seja, os jogos que estão ocorrendo na consola, são enviados através da rede Wi-Fi para um ecrã, neste caso não nas consolas portáteis antigas, mas neste caso num ecrã dedicado, que é basicamente um DualSense, cortado ao meio, um pequeno tablet no meio, encaixado, e a diferença para outra qualquer solução é que temos então um acessório oficial, temos um comando DualSense, portanto todas as funcionalidades DualSense estão patentes neste acessório, no portal, e estamos a jogar comodamente no sofá. Eu próprio sou consumidor desta tecnologia, digamos assim, para podermos jogar os jogos Playstation Remote, digamos assim, no tablet, já tenho jogado no portátil. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi lançado o God of War Ragnarok, que joguei muitas vezes em streaming diretamente na consola que estava aqui no escritório, obviamente usando a minha rede Wi-Fi. Isto não tem processamento, isto não é uma consola, e não vão poder fazer mais nada do que se não jogar diretamente. É como se tivesse um tablet com a aplicação Remote Play instalado, de raiz, digamos assim, integrado, que é o sistema operativo, se é que podemos chamar, desta experiência ligada diretamente à consola. Portanto, as expectativas não poderiam ser tão exatas daquilo que esperaríamos deste acessório para aquilo que realmente nos é entregue. Portanto, para quem quiser comprar, obviamente, custa 200i, 20€, para poderem jogar de forma portátil. Dizer que para poderem jogar em casa é mentira, vocês podem jogar na China com a vossa consola em casa em Portugal, desde que tenham uma excelente ligação à rede, tanto no sítio onde estiverem a usar este acessório portátil e, obviamente, a consola em casa. Se tivermos uma boa rede Wi-Fi, uma boa rede de internet, vocês podem jogar em qualquer parte do mundo, do mundo basta terem a consola, obviamente, em stand-by, ou seja, a possibilidade dela ser acordada remotamente, uma coisa perfeitamente normal, e poderem usar este acessório, poderem usar um telemóvel, um tablet ou um portátil com a aplicação dedicada, que já fazemos isso há muitos anos. E, portanto, há muita gente que condenou um bocadinho a Sony, porque só agora é que se lembrou de lançar este acessório. Digamos que a Sony até foi pioneira no caso de jogarmos portátil diretamente, portanto, não está a fazer exatamente nada de novo, está simplesmente a dar-nos um acessório que é prático. É a experiência PlayStation, é a experiência DualSense, num ecrã que nem sequer é o Lera, um ecrã LSD, estamos a jogar a 1080p, portanto, uma resolução bem porreira para uma experiência portátil, mas estamos, obviamente, a fazer streaming de jogos de 4K, portanto, estamos a fazer aqui, estamos a perder, digamos, resolução, mas se compreende pelo tamanho do ecrã. Isto só depende da vossa ligação Wi-Fi, portanto, se tiverem uma boa ligação, e eu posso dizer que aqui em casa, porque tenho Vodafone, há dias que tenho maiores ligações, há dias que tenho piores ligações, já acontecia antigamente. Se eu estiver com uma ligação muito estável, boa, a latência é boa, é uma experiência incrível jogar em modo portátil. Estamos a jogar sempre em streaming, só que há aqui algumas decisões de Sony que poderão, obviamente, dar que falar, nomeadamente o preço, acho que 220€ por um acessório destes, tendo em conta que podemos fazer isso com um telemóvel, compramos uns comandos. Se quiserem não gastar dinheiro, vocês podem fazer com qualquer coisa que estejam em casa, qualquer batata, digamos assim, que possam instalar a aplicação, podem jogar, podem depois emparelhar, inclusivamente, o comando DualSense ou um portátil, digamos assim, ou um tablet ou um telemóvel e jogar na mesma. Obviamente têm todo o aparato e este é um acessório único, portanto, encaixado. Há acessórios que vocês têm um tablet e encaixam comandos, portanto, há várias soluções em alternativa a isto. Portanto, em termos de custo, é realmente pensarem se querem ter um acessório oficial, com o DualSense integrado. Não se chatearem, só têm que ligar, ele faz a sincronização, acorda à consola e faz a sincronização rapidamente se tiverem a consola. Eu vou-vos ligar aqui, o meu router está na sala, que tenho a porta fechada porque estou a gravar, ele basicamente vai ter uma experiência horrível, mas isto é mesmo para vos mostrar que se não tiverem a internet, uma ligação Wi-Fi descende, esqueçam, portanto, isto funciona tão bem como outro acessório qualquer. Mas há também uma polémica que é em torno dos auscultadores. A Sony está a estrear uma tecnologia nova chamada PlayStation Link, que é uma nova forma de conexão Wi-Fi, substituindo, digamos, neste caso, o Bluetooth. Não suporta Bluetooth, o que significa que qualquer auricular, qualquer headset que vocês tenham e que queiram ligar a este acessório, não vai dar. E estamos a falar exatamente dos Pulse. Estes Pulse, primeira geração, não vão funcionar porque funcionam com Bluetooth, não têm a tecnologia, não suportam a tecnologia PlayStation Link e, portanto, não podem. Só há dois auriculares neste momento que ainda estão para sair no mercado, são os auriculares Pulse Explore auriculares e Pulse Pro Ultimate, uma coisa qualquer, que é basicamente estes Pulse, versão nova, com a tecnologia, então, PlayStation Link. E, portanto, só com estes dois acessórios é que podem ligar em um wireless, portanto, ouvirem o som da consola através destes dois, ou então, obviamente, o velho sistema de Jack D3.5, portanto, perfil que, sinceramente, está enfiado aqui num sítio, como podem ver ali atrás, ao lado da conexão USB-C. Acreditem que não dá muito jeito a enfiar ali, eu, por acaso, tive que puxar pelo fio, que é uma coisa que não se deve puxar, porque tem aqui uma saliência muito estranha. Portanto, achei que foi empurrado ali para trás de forma um bocado esquisita, pouco cómoda, digamos assim. Dá-me a sensação que a Sony quer mesmo que vocês comprem os novos auriculares ou os novos Pulse, que me parecem ser bastante fixos, por acaso, não experimentei, mas, pelo que eu tenho ouvido falar, parecem bem. Em relação a este acessório, além do ecrã, com umas dimensões até bastante generosas, temos, obviamente, toda a configuração, sem pôr nem tirar, do DualSense. Temos aqui alguns botões atrás adicionais. Temos aqui o botão de Power e temos o botão de emparelhamento, então, do Link, portanto, é um botão novo. Temos os botões de volume, aqui atrás, e ainda temos, não temos mais nada, portanto, acho que está tudo, em termos de configuração de botões, temos o mute do microfone, portanto, temos os botões. Importante reter é que isto, obviamente, é um ecrã tátil, e isto é importante porque no DualSense temos, então, um painel tátil, em que podemos, obviamente, utilizar, que, por mim, ele cria aqui dois quadrados, que eu já vos vou mostrar, em que podem fazer estas funcionalidades. Azar, muito grande, experimentei dois jogos, assim, de antemão, o Spider-Man 2 funciona perfeitamente bem, Alan Wake 2, para aceder ao mapa, porque também precisam carregar um touchpad, ele não funciona muito bem, obviamente que isso deve ser atualizado, ele é bug de jogo, digamos assim, ele funciona, temos que andar ali a clicar até ele ativar, ele não está a funcionar muito bem, obviamente, o Alan Wake, estou a experimentá-lo antes de, antes de calhar de uma patch, que seja necessária para corrigir esse problema, mas pronto, funciona bem, em termos gerais, aparecem dois ecrãs virtuais, digamos assim, para simular o lado esquerdo e direito do touchpad, e depois podem, obviamente, fazer swipe com o dedo para cima e para baixo, conforme as funcionalidades do touchpad. E pronto, vou desligar aqui um instante, só para vocês verem, duvido que vou conseguir fazer a ligação, mas ele tem aqui este ambiente, ele está-me a pedir para tocar no símbolo de Playstation, deixem-me aqui clicar, pedir para clicar aqui no botão físico que Playstation também tem, ok? E ele basicamente é muito fácil, só tem que configurar a vossa internet, portanto, o vosso Wi-Fi em casa, fazer login da vossa conta a partir daqui também, depois temos algumas opções muito básicas, podem ver, disconnect, uma coisa, se vocês estiverem a jogar com este acessórico portal, e tentarem ligar o comando DualSense, a ligação vai-se a baixo, portanto, eles não podem estar os dois ligados ao mesmo tempo, portanto, não podem usar isto como um comando adicional, pelo menos pelas experiências que eu fiz. Temos ali uma opção de, como podem ver, PS Link Headset, aqui, é um novo símbolo para este acessório, tem um botão também dedicado aqui atrás, como eu vos mostrei. Temos a intensidade do brilho, que podem rolar. Agora, tem um modo avião que eu, sinceramente, parece-me um placeholder, para que é que serve o modo avião se a gente não consegue fazer nada da consola, se não para jogar, e tem que estar, obviamente, ligado por Wi-Fi. Se carregarem no modo avião, a consola também vai abaixo, portanto, perdem a ligação, é um bocado estranho, um bocado redutor. Digam-me-se para que é que serve este botão de um airplane, será que é no futuro coisas que a Sony vai aqui colocar? Havia aqui perguntas. Podemos ver filmes aqui? Não podem ver filmes. Nem que fosse em streaming da consola, portanto, a partir das aplicações dedicadas da Netflix, da Apple, a TV Plus da Apple, sei lá, o YouTube, Twitch, eu experimentei, não dá, porque diz que não passa a codificação de streaming para a consola, portanto, não podem ver filmes remotamente, da mesma forma que não podem jogar os jogos de cloud gaming dos serviços de PlayStation, que é também algo que não se percebe. Eu acho que a Sony devia mudar de opinião, acho que isso se pode conseguir através de uma atualização daqui do software, e seria, obviamente, mais um acessório, mais uma mais-valia para a Sony, digamos assim, dar maior alento ao seu catálogo de jogos de cloud gaming, obviamente, para a subscrição do PlayStation Plus de tiers mais elevados, faria todo o sentido que este acessório também funcionasse. É um acessório para jogar apenas em Remote Play, malta. Só Remote Play, não dá para fazer mais nada com isto, portanto, esqueçam, se forem comprar isto a pensar que é uma consola portátil, não é. A Vita, ou a primeira PSP, fazia muito mais coisas porque eram consolas e fazia o que esta faz, Remote Play. Muito limitado, para a altura, a Sony esteve muito à frente do seu tempo com o sistema de jogar remoto. Vocês lembram-se que na Vita até havia jogos que saiam para as duas consolas e havia... podíamos trocar, começar a jogar na consola, continuar a jogar na Vita e vice-versa, ou seja, cross-platform. E havia a compatibilidade, então, de podermos jogar remotamente através desta tecnologia. Portanto, mais-valia a Sony ter recuperado a Vita, que era espectacular. Há muita gente que a Vita vendeu bastante. Ser uma alternativa a este portal seria excelente. Era uma excelente forma de revitalizar a Vita. Mais coisas que eu queria vos mostrar. Já agora vou tentar fazer aqui a ligação para vos mostrar. Ele tem um ambiente muito giro. A imagem funciona muito bem. Se tiverem uma ligação boa, ele aqui está com dois tracinhos. Vamos ver se ele se liga. Ele está a tentar conectar à minha consola, que está aqui mesmo ao meu lado. Ready to play. E vamos lá jogar. Wireless control disconnected. Ok. Eu estou com o Alan Wake, mas ele está-me a dar sinal. Deixa eu ver se ele funciona. Funciona muito pouco. Ele está todo bugado. Não é a experiência, portanto, malta, eu não vos queria estar a mostrar isto. Teria que ir para a sala para isto funcionar bem. Mas como podem ver, Alan Wake, um luz, podemos jogar jogos, playstation, qualquer jogo, como o SimDec no PC, um luz, jogar em portátil todas essas experiências. E, portanto, mais coisas que eu vos poderia dizer. Queria-vos mostrar aqui os efeitos do touchpad. Podem ver aqui, aparecem estes dois quadrados. Eu queria aceder ao mapa. E ele não vai deixar. Tenho que carregar aqui várias vezes. Mas isto é bug do jogo, porque o Spider-Man funciona bastante bem. Ele não dá. Ele está, obrigado a Remedy, tem que lançar uma patch para corrigir este problema no mapa. O que dificulta bastante jogar, neste momento, a Alan Wake 2, neste portal. Mas, malta, não tem nada a ver com o periférico e se tem, obviamente, com o software. Devem ser patchs dos jogos agora com este novo periférico, supostamente. Temos aqui, então, um botão de microfone, também. Ali, ao lado. E, explorando, outra vez, se carregarem no botão playstation, vão ter acesso à vossa consola. Portanto, nada a sentar. Eu ainda não fiz o teste, digamos assim, de tempo de uso. Mas, lembrem-se, malta, estamos a usar um ecrã com brilho. Estamos a usar funcionalidades dos motores DualSense. Não acredito que seja uma duração gigante. Não sei quantas horas, não vou especular, mas vocês sejam atentos. Pode ser, igualmente, uma coisa a pensar, obviamente, que é a duração da bateria. Portanto, estamos a apontar por 2, 3 horas, digamos assim. Com a bateria que veio de raiz. Eu carreguei, ainda vou testar isso, obviamente. Vocês podem carregar... A consola só traz este cabo USB-C para USB-C. Que é, obviamente, para que puderem carregar ligado à playstation. Ligam o USB-C e ligam aqui embaixo por USB-C. Mas podem ligar, obviamente, a qualquer cabo USB-C. Por exemplo, utilizo um cabo que tenho ligado ao monitor que me alimenta smartwatches. Alimenta-me coisinhas aos cortadores. E também, obviamente, dá para ligar isto. Portanto, é uma tomada permanente que eu tenho. Vocês podem arranjar um sistema. Eu não tenho a certeza, se ligado a um carregando um telemóvel, qual é a potência máxima que isto aguenta. Portanto, vejam bem essas opções antes de o meterem diretamente a um transformador de corrente. Mas, atualmente, carregamos tudo com USB-C. Direto ao computador ou direto aos monitores. E acho que é o ideal para fazerem isso. Mais coisas que eu vos queria dizer sobre o Portal. Achei, sinceramente, ele em cima parece-me ser robusto. Mas, esta saliência toda em tablet, se isto cai ao chão, eu acho-o bastante desprotegido. Reparem. A saliência. Ele parece-me que o comando, o DualSense, cresceu para os lados. É uma peça única. E ele não está enfiado. Ele está encaixado em cima. Portanto, o tablet, eu acho que é tudo uma peça única. É muito estranha a construção. Estranha. Em termos de, não vejo nada que se possa desencaixar o tablet. Não faz nada disso. É uma peça única. Mas, parece-me aqui, se ele queira ao chão, tenho aqui algum receio que esta parte, esta extremidade em baixo, esteja desprotegida em relação à parte de cima, que está reforçada, obviamente, com a parte do comando. Portanto, ele é bastante fácil de utilizar. Bastante fácil de configurar. Não tive problemas nenhuns a configurar. Ele funciona como aquilo que esperaria. Portanto, vocês estão... Olhe, eu estou, neste momento, longe. Ele está a funcionar bem. Neste momento, apanho boa rede. É difícil de vos mostrar sem fazer uma ginástica gigante. A consola está aqui ao lado, mas, como eu vos disse, está a transmitir para a minha rede Wi-Fi. O router está na sala. Estou trancado. Provavelmente tenho duas portas fechadas e mesmo assim ele está a apanhar. Mas está a apanhar um sinal muito fraquinho. Na sala funcionou sem exceção. Vocês têm, obviamente, a consola está a replicar para o computador. Eu até posso, por exemplo, ter a gravar gameplay para a sala jogar através do sistema. E ele grava perfeitamente. Fiz isso bastante com o Ragnarok. Resumindo. Ele a fechar. Fechou a sessão. Desangou-se. Pordeu a ligação com a consola. A gente vai aqui desligar. Portanto, resumindo. Isto é um... Tem um ecrã porreira. Um ecrã LCD. Não é um OLED. Agora foi anunciado para o Steam Deck um update, digamos assim. Não dá para ver filmes. Portanto, não se iluda. O malta de ir em posso só ver filmes. Portanto, ele tem 8 polegadas de ecrã. O que me parece ser até generoso, digamos assim. Corre no máximo 1080p a 60 fps. Portanto, é aquilo que se pede, digamos assim, na consola. Não lembrem-se que não tem Bluetooth. O que pode ser um empecilho em relação a um smartphone ou em relação a outro aparelho qualquer em que vocês podem ligar Bluetooth e podem usufruir do som. É a opção da Sony, portanto, de fazerem esta tecnologia Playstation Link, digamos assim, para esta consola. É isto que eu vos tenho a dizer. Leiam o artigo que eu vou escrever para o Tec, mais refletido. Estou-vos aqui a dizer coisas de cabeça e de experiência com hands-on, digamos assim, na consola. Leiam depois todas as informações mais detalhadas sobre este portal. Mas é aquilo que a gente esperaria. É um acessório. É um leitor remoto para jogarem comodamente no sofá ou qualquer parte do mundo, se tiverem uma boa ligação. Tudo depende da ligação Wi-Fi de router para a consola. Onde quer que vocês estejam ligados. Podem ir lá no centro comercial, se tiverem uma excelente ligação. Perfeito. Ligam-se à Playstation em casa e estão a jogar Playstation em modo portátil. O conceito está cá, mas não é nada que já não pudessem fazer num tablet, num telemóvel, num micro-ondas, onde quer que tenham a correr a aplicação dedicada. Ok? Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste portal, se acham que o design está fixo ou não. Eu pessoalmente gosto bastante do design. Ele é robusto. Parece-me bastante robusto. Tirando aqui a parte de baixo, me parece, se cair ao chão, vamos ver, não é? Se ele resiste. Acho que o preço poderia ser mais acessível. Se a Sony baixar o preço, eu acredito que ofereça este acessório, ofereça, ou seja, que vende este acessório com a oferta de um jogo, portanto, um bundle, imagina, um Spider-Man 2, ou seja, dá sempre aquela dá sempre aquela ponderação. É um acessório para a Playstation 5. Não pensem nisto de outra forma. Precisam de ter uma Playstation 5 e precisam de ter os jogos que têm lá instalados serem transmitidos comodamente para este acessório. Portanto, duas coisas que a Sony tem que fazer é mover, baixar o preço, como eu disse. Eu, por mim, até 150€ penso que era o ideal, digamos assim, para este acessório. Foi o preço que eu sempre avancei como ideal antes dele ser sequer conhecido. E abrir a possibilidade de podermos jogar também os jogos cloud gaming. Não sei se isto é possível tecnologicamente. Eu creio que não gostaria muito se estamos ligados à Playstation permitir que se faça o streaming. Não sei se tem a ver com os próprios jogos em cloud já estão a ser jogados num servidor, a serem transmitidos para a consola e a consola retransmitir o sinal para aqui já seriam duas etapas muito estranhas. Mas, não sei, é estranho, não podemos fazer isso quando temos todas as consolas, a Razer tem consolas, a Logitech tem consolas dedicadas, digamos assim, só, que não fazem também processamento, só recebem sinal e estamos a comprar um acessório quase pelo mesmo preço se não o mesmo preço que os outros que vão também poder fazer isso porque vocês vão poder instalar lá aplicações provavelmente eu não experimentei pessoalmente mas provavelmente a aplicação em que vos permite jogar em Remote Play também e portanto é muito estranho pelo preço que a Sony está a pedir por um acessório oficial lembrem-se sempre que temos um DualSense na mão e só um DualSense custa quase 100€ mais um ecrã LCD de 8 polegadas numa ergonomia típica da Playstation mas lá está há outras soluções se não quiserem gastar tanto dinheiro portanto fica aqui este meu pensamento digam nos comentários o que é que vocês acharam desta história se pensam vir a comprar ou não obrigado por assistir na inscrição de deixar o like para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço e aí Amém.